Todo mundo sempre diz que, se você ama alguém, não pode prender a pessoa. Só que, ninguém fala do que acontece depois. A dor que fica depois que você perde. O vazio que sobra. Você prometeu. Você disse. Você prometeu pro meu pai, lembra? Você prometeu, tá? Esse é meu novo amigo, Kurt. Ele é tipo o meu novo moreco. Pai, pai, ele não vai me abandonar. Eu jamais vou abandonar. Qualquer que seja o desafio ou preocupação, em qualquer circunstância, eu não vou trabalhar no exterior, não vou morrer e eu nunca vou fazer o mesmo que a Jane. Eu nunca, nunca vou abandoná-la, eu sempre vou estar aqui porque ela precisa e isso é o que importa. Fala logo, seu idioma. Eu não vou grudar. Promessa inteira. Too bad. Eu prometo que nunca vou abandonar a Jane. Prometo Que você não vai estar nessa sozinha. Como eu sempre prometia. E como tem sido até hoje. Eu não vou te abandonar, Tia. Tia, era antes. Por que não é mais? O que aconteceu? Por quê? Por que as coisas são assim agora? Pronto, desculpa. Eu não aguentei te ver tão feliz com outra pessoa. Foi só aí que eu percebi Que eu quero ser a única de fazer sorrir. Eu quero ser a única com quem você pica. Quero ser a única de quem você precisa. Pode falar o que você quiser, qualquer coisa. Qualquer coisa que quiser, me perdoa, por favor. É se você não me quiser mais na sua vida. Fala, pode falar que eu aceito. Se você falar, eu... Eu vou ter que aceitar isso, tá? Mas eu preciso saber. Me desculpa. Não foi fácil. Mas agora você aparece de novo E vai abalar toda a minha vida.